Alguns jovens e adultos estão fazendo uma verdadeira fortuna com o método surpreendente para ganhar dinheiro em casa Se você quer entender o que eles estão fazendo para ganhar todo esse dinheiro Então clique no link e assista o vídeo para entender exatamente o que você precisa para ter esses resultados ou até mais É porque eu gosto dessas palhaçadas de ficar mostrando a bunda, é precisar de um motivo, agora tem Sei lá, eu falei, eu quero fazer uma tatuagem na bunda Mas o que você fez? Pode mostrar? Pode mostrar? Pode mostrar, é na bunda Mas é na popinha? É no rabão mesmo É no zóio da goiaba? Não, é na polpa É só de ladinho Deixa eu ver onde é Olha O que é ali na bunda? Não, mas tira a mão de cima Precisa mostrar o rego Não, eu não estou entendendo Vira a mão para cá Vem do meu lado aqui, deixa eu ver esse cu Não, vira a bundinha Esse moleque ia fazer excesso no pânico também Que porra de tatuagem é essa, velho? Que filha da puta Que porra é essa Sei lá, eu precisava Para quem ficou na dúvida, eu postei lá no Instagram, que acho que cai, pô É a minha namorada que fez Ela é tatuadora? É Ai, caralho A sua namorada que fez Ela que tatuou Ai, que bosta Eu pensei que a Anitta tivesse te inspirado Não Não, a Anitta fez no zóio, né No zóio Ela fez lápis, né Ela fez lápis Passou um rímel Passou um rímel Passou um rímel Tatuando Mas a tatu Eu nunca vi a tatu também O que será que tem ali? Eu nunca vi, não sei É Ela fazendo o zóio da goiaba Tem que ser um bagulho retorno Por quê? Que loucura Eu não entendi Eu não vou falar nada não Que é loucura não Eu vou falar uma coisa Deve ser uma região que dói pra caralho, né Porque porra Deve ser Ah, então Fazer uma tatuagem no toba, meu Eu não achei dolorido, não Não, a tua não Mas vai fazer no zóio Ah, tá Aí deve ser, né Muito músculo, né É igual eu falo Eu fiz uma aqui esses dias Quase perto do bico do peito Aham Aí a minha tatuadora falou Meu, os casos Não, eu não fiz do bico Quase fiz perto aqui Perto do bico do peito É, ela falou Tem gente que tatua o bico Você fez isso? Você fez isso do bolo ou não? Não Tatua o bico Olha o do bolo Bosta aí, boletão Não, a minha eu fiz a última Foi essa aqui, ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Você tem um Você fez cirurgia? É, cardíaca Ah Abriu uma tchocca aí Abriu uma tchocca Curioso mesmo E você tem um negócio do piloto? Do Valentino Rossi, 46 Aí o meu pai Tá onde tá o 46? Tá aqui, caralho O bolo tem um 46 Qual que é a cirurgia que meu pai fez mesmo? Porra ali, 46 Ah, é Ele tava com infecção no intestino Não, o meu foi cardíaco Meu pai operou de apendicite Não tinha nada a ver Ele tava com infecção Dor reflexa Não, aí o cara fez a cirurgia Tirou o apendicite Mas isso quase aconteceu comigo, sabia? Eu era moleque Era uma dor Que eu andava dobrado Saí do cursinho dobrado, assim Caralho Fui pro hospital O cara fez o ultrassom Falou, meu, é apendice interna Deve ser uma dor ardida, né? Interna Não, você não conseguia andar, irmão Juro que é Deus O cara falou Interna e já vamos operar Aí na hora não tinha quarto Ele falou Então volta amanhã cedo Que já vai ter quarto E nós saímos de lá Meu pai lembrou de um médico Um amigo dele Veião Que ele disse Veio Doutor Nem lembro o nome Doutor Hans, acho que era Doutor Egipto Aí você chega no consultório do véio O véio, o Júlio fez assim Toma dois dias Bolacha de água e sal e chá Não come nada Fólica Não come Ah, meu Quase que você entra na faca Tá véio louco, bicho Os negros com ultrassom Os puta exames O véio vem com a mãozinha Mano, melhorei Não tinha nada de apêndice Era um Acho que era uma infecção estomacal Que a dor refletia no apêndice Que loucura E quase que passa a lâmina Quase que A toa também Nossa Ia tirar a toa E teu pai tirou a toa Meu pai tirou Tirou